Angelina! A CIDADE NO BRASIL A gente está no meio, já se engaste na rede, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. A gente está no meio, já abrem o papel de pedra. Amém. A harmonia é muito boa, mano. A harmonia é muito boa. 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 O que é isso? Abertura 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 Música Música